São Barts é uma ilha do Caribe conhecida por ser o playground de férias dos ricos e famosos. Não é de se estranhar que na ilha a gente encontre algum dos imóveis mais espetaculares do mundo e, já que eu estava por lá, resolvi visitar um deles, a Casa Del Mara. O que acontece em São Barts? Muita gente vem com seus barcos, tem muitos hotéis espetaculares e muita gente gosta de alugar casas, né? As vilas. E as casas aqui, elas não são baratas, são casas sofisticadas e virou um grande mercado. E eu estou indo levar vocês numa casa que acabou de ficar pronta. O dono é um conhecido meu, ele é argentino, acabou de dar uma remodelada na casa, a casa custa por semana, acho que 30 mil euros por semana e é uma casa muito bonita numa rua sem saída com uma vista espetacular. Eu tive a sorte de ter ninguém na casa e vou mostrar para vocês, para vocês entenderem o nível de sofisticação que tem nessa ilha. Eu vou mostrar para vocês, de novo, exclusivo, essa casa está entre as três casas mais bonitas aqui da ilha. Ela foi totalmente remodelada faz menos de dois anos. Como o proprietário, em outras casas pelo mundo, ele coloca para alugar. E pode acreditar, tem lista de espera. Quando você chega na casa, na vila, você já tem essa piscina, né? Toda de cimento, muito bonita, abraçada aqui pela vegetação. E essa é a área principal da vila. A casa é muito moderna, né? Você vê que é cimento queimado, muita madeira. Eu vou mostrar a parte de dentro aqui. Aqui, se eu estivesse num barco. Janelas 360 é a área social. Tem duas peças de arte muito interessantes. Esse aqui é um canadense, chama Peter Grooms. O dono da casa convidou o fotógrafo a ficar um mês por lá. Bela troca, né? E aqui você vê um submarino. É um artista local, muito conhecido, Dominique. E é uma arte em 3D. À noite, com a luz, ela dá uma, né? Um espelhamento aqui para a sala, tudo em 3D. Muito bacana. A decoração é incrível, mas é aquela coisa que eu gosto. Não briga com a paisagem, que é o mais importante por ali. A casa inteira tem janelas enormes, algumas indo do chão ao teto para deixar isso bem claro. Eu adoro esse estilo de casa, com madeira, metal, muito moderna. Aqui é a sala de cinema. Olha que linda. Duas cascas, né? De tartaruga pintada aqui, maravilhosa. Um belo telão. Aí tem geladeira e de novo você olhando lá para o mar. E aqui é uma pequena sala de ginástica, uma conta da saúde, uma esteira, uma bicicleta, alguns pezinhos, né? Só para lembrar para a gente ficar em forma. Toda a área externa tem 3 hectares. Ela está muito privada de qualquer outro vizinho, então você tem... se você quiser ficar aqui completamente à vontade, eu diria até nu... Você pode ficar porque ninguém vem te perturbar. E o que o caseiro estava me contando, que recentemente teve um casal aqui que vem muito para Sambates nos últimos 25 anos e falou que essa é a propriedade mais exclusiva que eles já ficaram e vão voltar, porque geralmente eles vêm, conhecem uma casa, um hotel e vão embora. E aqui eles fizeram questão de ficar, vinha a mulher arrumar a casa e ir embora e eles ficavam aqui à vontade. Essa área externa é demarcada por trilhas e a cada 200 metros você encontrava uma área para relaxar. Você tem uma área ali para você ficar apreciando os dois lados, que venta muito, você pode fazer ali um encontro. Lá embaixo tem mais uma caverninha que está montando, que eles vão montar ali um outro tipo de salão. Você tem aqui a área do almoço com uma churrasqueira ali do lado, com uma bela vista. Esse teto é todo retrátil e aqui você tem a noção do tamanho da propriedade. Mas ali, se vocês estão vendo lá, tem umas pessoas lá do outro lado ali na montanha, estão descendo. O mar bate aqui e tem duas cavernas ali, entradas, que formam piscinas naturais, está vendo? A água fica logo ali embaixo, aí você desce, volta, a propriedade é inacreditável. Está vendo essa pedra? É uma pedra aqui da região. Então não é que ele tirou, colocou, mas a grama vai fazendo o contorno e ele vai, em vez de fazer só de uma linha reta, ele vai contornando a pedra. Então ela é completamente diferente. Nós vamos passar por aqui uma bela jacuzzi dessa pedra aqui da ilha, né? Uma piscininha quente aqui deliciosa. Deliciosa. Belo num solarium. Você fica sentado aqui, parece que você está flutuando, porque você abaixa e você só vê o mar. E essa é a casa del sol. Dois quartos. Essa casa aqui é uma casa bem moderna também, tá vendo? Uma piscina aqui junto às pedras com essa vegetação meio... isso foi de deserto, né? Meio árida, né? Cacto. Dá uma outra sensação. Aí você entra aqui. Tem uma sala, uma área social aqui para fora da casa. Uma cozinha de suporte. E aqui uma sala. E eu vou mostrar o quarto, a suíte principal dessa casa, que é a suíte do dono, né? Você vê também... Terracinho com essa vista maravilhosa e aqui é a suíte do dono. Você vê que a casa, né? Ela é luxuosa, mas ela não é ostensiva. Ela está bem encaixada aqui na natureza com essa vista. O luxo aqui é você poder acordar, olhar e apreciar esse azul desse mar. As duas vilas juntas têm seis suítes, mas a capacidade máxima de hóspedes é 12 pessoas. Até antes da pandemia eles não permitiam aglomeração. Olha esse quarto aqui, uma cama de cimento. A base maravilhosa. Esse abajur aqui com essa peça de mármore é muito, muito elegante. Você vê que tem cimento aqui na parede. Você vê que não tem nada, não tem ouro, não tem aquelas coisas que você chega e choca. Tudo muito simples, bonito e elegante. Esse é o jeito de ser. Antes da pandemia os valores de aluguel eram outros. Uma casa como essa era 120 mil euros por semana. Hoje, na alta temporada, você consegue alugar uma casa como essa por 25 mil dólares por mês. Na baixa, por 8 mil. O mundo dos ricos e famosos, afinal, ficou um pouquinho mais acessível. Só um pouquinho. Ainda não se inscreveu no canal? Se inscreva agora para receber mais histórias como essa. E clica no sininho. Assim você vai ser avisado de todo vídeo novo por aqui. Até a próxima. Ainda não se inscreveu no canal e se inscreveu no canal. Até mais. reкр